Sejam bem-vindos. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. Fábio Assunção comenta a luta contra a dependência química. É um trabalho diário. Fábio Assunção decidiu abrir o jogo a respeito de um assunto polêmico da vida pessoal. Em tratamento contra a dependência química, o veterano revelou que tem lutado constantemente contra o vício em drogas. É um trabalho diário mesmo. Não sei como é para cada um, mas é isso. Eu acho que, tendo foco, é possível, disse a revista Trip. Ser uma pessoa pública, porém, tem sido um empecilho na terapia. De acordo com o famoso, ele chegou a ser flagrado saindo de uma clínica de reabilitação e não conseguiu lidar muito bem com isso. Estava me sentindo envergonhado. Nunca tive a possibilidade de viver esse processo com privacidade. Destacou. O artista também pediu atenção e ressaltou as possíveis causas do que podem levar ao uso de estimulantes. Se você está feliz, se está com saudade, se tem uma perda ou se acaba um relacionamento, tem que vivenciar isso e dói. Essas coisas. Todo mundo sente o impacto desses sentimentos. Não são sentimentos fáceis. Explicou. Apesar de tudo, Fábio Assunção não se afastou das atividades na TV. Seu trabalho mais recente, aliás, foi como o vilão Ramiro no seriado Onde Nascem os Fortes, da Globo, que chegou ao fim no início da semana. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado. E aí, o que você achou?